Em setembro, tem novidade aqui na Rede Mais. É a estreia do programa Vida Plena com José Carlos Polozzi. Nele, o coach vai trazer dicas importantes para melhorar o relacionamento, a saúde, a carreira, as finanças e o equilíbrio emocional. Ontem à noite, ele fez uma palestra no Centro Universitário do Sul de Minas, Unis, em Varginha. O auditório ficou lotado. Vamos ver balança. Uma noite muito esperada pela Eliane. No ano passado, ela participou de uma palestra do Polozzi em São Paulo e não quis perder a oportunidade de aprender um pouco mais. Eu quis voltar porque a palestra dele é maravilhosa e a nuance da palestra que eu assisti em São Paulo era dentro de uma profissionalização. Então, ele estava explicando o método que ele utiliza para as palestras, como que ele faz todo o processo de trazer pessoas para o palco. A Jussemara estava empolgada. Ela conheceu o trabalho do Polozzi há poucas semanas. A gente espera que a gente saia daqui uma pessoa renovada, que ele consiga renovar nosso espírito, viu? Uma palestra que atraiu a atenção de centenas de pessoas que lotaram um auditório do Centro Universitário do Sul de Minas, o Unis, em Varginha. Em todas elas, o desejo de ter uma mudança de vida. Polozzi tem 33 anos e hoje é um dos maiores profissionais de coaching do Brasil. O que está por debaixo dos nossos resultados? Então, algumas pessoas conseguem ter sucesso na vida e outras não. Algumas conseguem emagrecer e outras não. Algumas passam por problemas dos relacionamentos e outras conseguem ter sucesso na área profissional, na financeira. Então, a gente vai explicar o porquê isso acontece, o que está por debaixo das pessoas bem-sucedidas, daquelas que não conseguem ter sucesso. Durante uma hora, os participantes viveram momentos especiais. Eles aprenderam a superar seus próprios obstáculos. E vai para o seu direito máximo que você consegue. Passou? Olha para mim, olha para mim. Passou mesmo? Passou. E o que aconteceu? Uma culpa? Por meio de métodos simples, as pessoas aprenderam a desenvolver técnicas para conseguir sucesso nos relacionamentos, na saúde, carreira, finanças e equilíbrio emocional. Sua mudança vai trazer mudança para o seu relacionamento. Você entende isso, sim ou não? Para de voltar com o pancônico, o relacionamento está ruim, porque cada um está com quem merece. Polozzi já faz este trabalho há cerca de seis anos. Durante este período, mais de 120 mil pessoas já assistiram a palestra do coach. Polozzi fez o maior seminário de inteligência emocional do mundo para quase 5 mil pessoas. O maior retorno que você pode ter é quando eu recebo uma mensagem falando assim, Polozzi, você mudou minha vida, você restaurou meu casamento, eu consegui emagrecer, eu fui promovido, eu melhorei minha vida financeira. Então, essa é a maior recompensa. É olhar para as pessoas e ver que elas estão mudando a mentalidade, elas estão mudando as crenças que impedem elas de terem sucesso e estão conseguindo crescer. Essa é a maior satisfação de fazer o que eu faço. Ele tem milhões de seguidores nas redes sociais, mas ter a chance de ver tão de perto o trabalho dele foi uma ótima oportunidade. Deu mais vontade de aprender mais sobre as técnicas que ele traz, que eu acho que realmente modificam o jeito da gente enxergar a vida e viver realmente assim. Mas claro, fica aquele gostinho de quero mais. E é justamente por isso, em breve, Polozzi tem um novo desafio na carreira. Ele vai estrear o programa Vida Plena aqui, na Rede Mais Record TV. A gente está muito empolgado com esse programa, porque como você disse, não existe. E a gente vai trazer agora para a TV ferramentas técnicas de coaching e inteligência emocional para que as pessoas consigam ter sucesso em todas as áreas da vida, para que elas consigam se conhecer, se autodesenvolver. Então, vai ser muita transformação. Isso que a gente tem feito no presencial, já para mais de 120 mil pessoas, agora a gente vai ter um alcance muito maior, levando essa transformação através da TV. O programa começa a ser exibido na TV a partir de setembro, de segunda a sexta-feira. É o primeiro do gênero na TV aberta. Uma novidade na tela da Rede Mais. Todos os dias, uma pílulazinha, meia hora na nossa programação, no final da tarde, início da noite, para a pessoa, quando estiver voltando para a casa do trabalho, já mais relaxada, com os problemas na cabeça ainda, mas já mais relaxada, ela vai poder ver aquilo, ver como isso é aplicado para outras pessoas. E quem sabe, se animar a entrar nesse processo, se animar a conhecer melhor esse processo e investir nisso para se tornar também uma pessoa melhor, né? Um programa que também promete agitar o mercado publicitário. A gente está falando de mais de um milhão de pessoas atingidas num canal de Facebook, contando que a nossa própria página da Rede Mais já tem uma frequência de mais de 15 milhões de visitas por mês, junto com toda a turma do Polozzi. Eu acho que tem tudo para dar certo. É uma oportunidade comercial muito interessante, porque dificilmente uma pessoa não quer alingar a marca dela a um programa de qualidade como esse. Quem assistiu a palestra agora espera ansioso pela estreia na tela da Rede Mais. Eu não vou perder. Eu não vou perder. A gente tem que estar sempre entusiasmado, querendo crescer, querendo buscar motivação, né? E eu tenho para mim uma frase do professor Henry Ford, que se você pensa que pode ou que não pode, de toda forma você está certo. Então aqui ele está falando de pensamento. Então você tem que pensar positivo, agir positivo e tem que confiar, tem que ir embora, bola para frente. O mais fundamental da palestra dele foi que nós podemos realmente modificar nossas crenças, que vão impactar nossas vidas. A partir de setembro eu convido você para estar conosco assistindo o novo programa da Rede Mais, onde eu vou trazer ferramentas para que você possa realizar os seus sonhos. E tirar tudo aquilo que está te impedindo de ter sucesso, que tem te atrapalhado, que tem te colocado para baixo. Eu vou colocar, trazer ferramentas para que você consiga ter sucesso e ter a vida plena que de fato você merece.